Da política para a economia, porque a atividade econômica brasileira apresentou uma pequena alta de 0,01% em novembro do ano passado, após registrar três meses de retração, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco Central. Na comparação com novembro de 2022, o índice da atividade econômica mostrou alta de 2,19%. E economistas do mercado financeiro elevam a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto de 2024, de 1,52% para 1,59%. Apesar do crescimento, na expectativa de alta do PIB neste ano, os números mostram uma desaceleração. O economista Newton Marques comenta sobre a expectativa de alta do PIB em 2024, de acordo com estimativas do Banco Central. Você imagina começar um ano e passar, ano de eleição, tantas complicações até mesmo para o governo aprovar medidas no Congresso. Então, isso cria incerteza. Criando incerteza, a gente não pode cravar, mas as estimativas são com base em alguns itens importantes, como consumo, como houve uma renegociação da dívida. Então, supõe-se que essas pessoas estão capacitadas a se endividarem e consumirem, consequentemente. No cenário internacional, o especialista destaca a projeção das taxas de juros, assim como as ações das empresas brasileiras. A estimativa de dólar é mais difícil ainda do que a do PIB. Por quê? Porque o dólar depende do que vai acontecer no mundo. Por exemplo, os Estados Unidos vão baixar as taxas de juros. Por que isso é importante? Porque se ele baixar as taxas de juros, os capitais de lá podem vir para cá. Agora, se ele mantiver essa taxa de juros, os capitais não saem de lá. Então, isso acaba criando uma instabilidade no mercado cambial. Outra coisa, as ações das empresas brasileiras que se valorizam e vão atrair dólares, e aí se atrair, isso daí derruba o dólar mais ainda e aumenta a Bolsa. É uma gangorra. Então, você imagina o que isso pode acontecer ao longo do ano. Nunca alguém podia imaginar que no governo Lula o dólar estivesse abaixo de R$ 5,00. E aconteceu. Então, não quer dizer que é bom ou ruim. O que nós temos que dizer como economistas é que o dólar tem que representar um certo equilíbrio nas transações exteriores. Então, se por acaso as exportações são interessantes com base nesse dólar aí, então isso aí os exportadores vão querer vender lá fora. E os importadores também se sentem desmotivados a comprar. Agora, se o dólar cai demais, os exportadores começam a gastar e os exportadores não exportam. E aí não vão perder reserva. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão.